O que é isso? Olha já tá cavalo moleque! O que é que é fácil? Tô fazendo um monte de coisa. Tô fazendo um monte de coisa. Ah o Ziggão faz. Vai Bery, pinta aqui pai. Meu Deus, tô quase sem barro. Vamos fazer. Cuidado branco alguém aí hein. O que é isso aqui que cê disse? É no spawn. Cuidado, é claro a boia velho. Não tem arame claro a boia não hein mano. Tem que tomar um certo cuidado aí. Faltou um intel a play hein. Peguei um drone. Tô sem jar aqui no freezer guys. No banheiro quer dizer. Peguei outro drone. Oito. Tu viu? Já peguei dois drones. Boa, oito. Peguei três drones velho. Estão fodidos pra caralho já hein mano. Nossa o rapel. Nossa eu não sabia do rapel. Não escutei mano. Rapel na tua esquerda Zigg. Nossa velho. Que bosta. Que bosta. Boa Zigg. Rapel coca. Eles tão quase sem drone. Tem um laser aí hein. Ziggão tô aqui pronto pra pular um rapel. Não tem carro pra te ajudar hein. Boa. Pegou o charuto. O charuto seguiu de vida esse cara. Troquei. Boa, trocou, trocou. Dentro freezer, dentro freezer. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Tem que pôr hein velho. Tem que pôr. O único que tem é tu Ilkão. Calma amor. Boa, Ilkão. Boa, Ilkão. Boa, Ilkão. Ribana? Ribana. É, tenta relocar um arame seu. Vou voltar, vou voltar. O problema é que meu arame tá na cara boia pai. Tô com medo de pegar. Ah, eu te dou cover. Falta liga, tá? Falta liga. Falta liga no freezer. Eu faço, eu faço. Tô dando cover, pode ir Ilkão. Tem que arame onde pai? É né, cara branca, cara branca. Tem um branca, tem um branca. Maverick branca. Obrigado, obrigado. Falta liga aqui o Kurtz. Consegue fazer? Do meu lado direito? Fazer. Passa pelo Thanos aí pra vir pra cá. Rapel, rapel, rapel na coca. Cuidado. Ai, não ouvi nada, mano. Cê tá insano. É, aham. Tá bom, tá bom. Entrando no garagem. Ah não, é Barbieri. Foi mal. Vamos segurar a vantagem. Rapel aí, gente. Tá na boia, guys. Caiu, caiu o sapão. Caiu o sapão, caiu o sapão. Caiu o sapão. Caiu o drone. Ó, quebrou o jornal da coca aí, velho. Cuidado. Beleza. Tá bangando aqui muito da Clara Boy, hein, guys. Tipo, eles vão forçar aqui. Aqui é a da Clara Boy. Piano tá safe por enquanto, guys. Debrou a minha câmera. Se vier num rapel, eu pego pra você. Comunicado. Os inimigos localizaram uma bomba. Localizaram bomba. Caruta é nosso ainda? Natal, essas coisas? Não, não. Natal é, mas Caruta é nosso. Tá. Miei demais o Maverick. Que tiro foi ele? Peguei um drone. Não, não sei. Não sei, não sei. Olha, isso foi o drone do Maverick. Rapidão. Calma, eu não consigo olhar. Peguei. Peguei, peguei. Peguei o drone. Tá bom? Peguei dois drones, guys. Peguei alçapão novo. Você pegou o Maverick? Eu peguei isofia. Morri. Morri e ribana. Ah, já tem um. Não sei o que é matéria. Boa. Vamos ficar da baixo comigo. Boa, guys. Eu tô de doze, tô de doze. Eu tô falando junto aqui. Então volta lá e faz as aplicações. É, eu e o Zig Paz. Eu e o Zig Paz. Então vai, tá bem. Alguém fica natal segurando. Alguém fica natal segurando. Zigar um pixel aqui ó, de frente. Isso. Um pixel aqui na lavanderia. Parou, parou, parou. Bora, bora, bora. Estou recarregando. Quer ajuda aí o Zig? Eu posso voltar. Não. Já pegaram o Crema aqui fora. A nossa bomba. A nossa bomba. Repor munição. É bom do carregadores. Liguinha aí. Boa. Tão drone no novo. Muitos drone no novo. Três drones no novo. Só prepare fire, tá? Recarregando. Preciso de cobertura. Não precisa forçar, mano. Deixa os caras virem. O drone é com cara boa. O drone. Oito drones. Liguei o drone também. Sete. Ó, abriu lá na máquina, tá ligado? O vagão do meio. Apel, coloca. Você me avisa, Yuki. Como é que é? O drone está lá atrás de você. Vem lá. Peguei. Peguei. Seis drones. Não precisa forçar. Não precisa forçar. Seis drones. Claraboya tem. Claraboya tem. Quebrou a câmera. Tem a câmera. Tem a câmera aqui ainda. Daquela. Claraboya. Vai rolar. Vai rolar. Vai rolar. Vai rolar. Eu fiquei cego. O Jagger não pegou. É o jogo ruim do caralho. É, cuida com o editor branco pra mim, Yuki. Por favor. Ele está cuidando. Não, não. Ele é pique sapadão. Deixa ele voltar. Lembra, mais um minuto. Nossa, eles perderam muito tempo. Mais um. Se tu cair o sapão, está de boa, mano. Será que dá? Não está. Sapão não está aberto. Alguém abra o sapão, Yuki. Consegue abra o sapão pra ele, velho? Que ele volta vivo? Ele vai abrir. Fica em cima do sapão que ele vai abrir. Pô, 50 segundos. Tempo de vocês. Tá, estou rodando essa câmera. Três em cima aqui. Não dá para esgotar, mas tem três em cima. Certeza que é três em cima. Escada branca. Escada branca, mais. Sagum tem cal de tudo. Relaxa. Sagum é cal. Fica na roda, velho. Perfeito, mais perfeito. Domina essa parte aí que é de boa. Segundo pegar um. Mal notar. Pulou ninguém, Sagum, ainda? Relaxa. Se pulasse, me aviso. Eu aviso, eu aviso. Escada branca, escada branca, descendo. 40 segundos. Eles vão descendo, tipo. Pegou, escada branca. Peguei bob. Sobe. Vai tentar pular o Sagum no Birdlock, né? Se não dá para pular, eu falo. O bomb está comigo, escada branca. Relaxa. Quebrando em cima do Sagum. Pulou o Sagum, pulou o Sagum. E eu pulou o Sagum. Dois, dois Sagum. Entrou o Bomb. Entrou o Bomb. Entrou o Bomb. Só entrou um no Bomb. Só tem um no Bomb. Um no Bomb. Não tem ninguém. Escada branca comigo. Dá um tiro aí. Dois Bomb. Dois Bomb. Dois Bomb. Dois Bomb agora. Dois Bomb no Spot. Restam 10 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Boa. 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 O David. O David está no chaperão. O David fica todo no chapéu, oONE. Fica todo no chapéu Verbear. Não sei. O David está preparável e o Bob voка. destiny... Maya. Maya passa a ethnic atrás pai. Liga atrás. No freezer. Rapidinho, rapidinho. inspiring, rapidinho. Da para falar mais rápido. Não, o Bard. Barriere está lá. Bom gol já. Não, liga o freezer. Jamer iniciado. Quem vai cuidar a costa aqui nessa liga? É, a play deles é frente, a play deles é frente. Já tá abrindo uma verique. Ativando o general. Bomba localizada pelos inimigos, proteja. Abrindo uma verique. Não, se eles forçarem só a frente, eles vão perder, velho. Nossa, apesar que não fizeram liga no chapéu com o Biriba, né, mano? Liga no chapéu? Como assim? Tipo, tá ligado? Direção do chapéu reto. A parede do bomba, que aí marca. Sim. Mano, dá pra ganhar no vertical, velho. Tomei bala. Não vai verique, não vai verique. Quer subir então, Birberi? Tu indo. Isso, isso, quebra de cima, que eles vão entrar. Ah, não, acho que eu vou também, velho. Não sei se é aqui, velho. Gridlock fora. Botado, funcionado. Tô tudo fodido, guys. No vagão do mês, ligão. É, Zofia é bolo já, guys. Vai entrar dentro do bomb. Vamos ver, tem os caras todos. Dentro do bomb já, Dark. Fui direito. Plantando, plantando. Até da mata. Tem um, tem um, Dark, pra parar o Plunk. Tem um, tem um pra parar o Plunk. Nossa. Não pegaram de cima, não? Não conseguiu, não conseguiu. Eu peguei um. Não sei. Quem é bolo? Aí, aí, aí. É ali, a cabeça dele, ali, Barbera. Mais igão. Estou falando direitinho. Estou chutado. Boa, boa. Está de boa, está de boa. Já percebeu, né? Zigue, tem que ajudar a fazer os fixos aqui. Acho que minha bala vai acabar, velho. Isso, velho. Acho que vai forçar um Marul no novo, velho. Cadê o quê? Estou achando que eles vão forçar um Marul no novo, velho. Depara a câmera fora já, tá? Mas você viu a Marul, você só acha? Não, eu acho, eu acho. Estou obstitado já, agora. Ah, cara. Eu não podia ter feito o Pixel, velho. Charuto não tem nada, pai. Tem um piano. Natal, Natal. Natal, isso. Valeu. Tudo bom, valeu. Aí, é mesmo, hein, rapaziada. É, fiquei... Liguei um drone, nove. Deixa dois que eu não fiz aqui. Fiz outro aqui, o Marul. Diga, vou só com você. Tu faz essa... É, liga aí. Plantando um interceptador. Rapel Edson, aqui no... A única aqui, da Coca. Eles estão dando no teto, mano. Ele tenta fazer um rap, decora, agora, esse aqui no round. Ele está no rapel Edson aqui ainda, tá? Ainda? Está aí, é. Caiu agora. Pegou um drone, já posicionou nesse drone, Zigão. Estou sendo obstitado. Peguei dois drones aqui. Jornal no charuto, jornal no charuto. Te viu, te viu, Jäger. Te viu. Bora, boy, o Barbieri. Ah, velho, fiquei fodido. Banheiro, banheiro. Boa, deita o bomba, é o bomba, é o bomba. Você tem três docker, irmãozinho, relaxa. Olha a sua coca. Abriu, ela abriu, ela abriu. Está aí mesmo, está aí mesmo. Está aí mesmo, aí mesmo. Boa, mais um caralho. Boa, porra. Boa, demais. Você é bom de rapel, Barbieri? Mais ou menos, mais apogasta. Bora, vambora. É aqui, eu saio. Tem alguém ficando, guys? Eu não costumo sair muito aqui, não. Natal, não. Nem sei o spank daqui, velho. O Buck já quebra, já usa o tapões. Mas ele pode pular, viu, cuidado. Não está fazendo pão aqui, mas ele pode pular. Pode é clay, moleque, velho. Se alguém puder botar, moleque, ia ser bom. Ah, mano. Essa aí é ulti coin mais um, metade boa. Como é que está o piano, tem hotel? Não, vou dronar. Tinha que sair do rapel. Está aqui, me pariu. O caro está clear. O caro está clear. Natal, como é que está? Vocês baixaram uma bomba. Mais uma, eu peço música. Guys, novo é nosso. Drone, eu preciso morrer na bomba. Alguém está vendo o Natal? Estou dronando o Natal agora. Não tem nada, cai. Pode entrar, pode entrar, pode entrar o Natal. Só crava na escada branca. Olha a câmera, procura a câmera. Olha a câmera, olha a câmera. É isso. Procura a câmera, velho. Porra. Vocês querem pixel no banheiro? Boa. Pixel no banheiro ou que eu abro direto aqui? Deixa drone rotate, alguém. É, escuta o Zig, guys. Escuta o Zig. Zig está comunicando. Você quer que eu faça pixel aqui no banheiro? Caraca. Você consegue deixar o drone rotate, tio? É bom, é bom. Pixelzinho, para ver se fica o cara daí. Essa cidade tem que dar a cara a ele. Olha o pixel do banheiro, guys. Caralho. Segura, você tem que deixar a câmera ainda bem. Não tem nenhuma câmera no Natal. Ele não está lá. Olha a câmera direita no bagulho, eu, velho. Pode ir rotate ou não? Olha o meu drone rotate, mano. Olha o meu drone rotate, mano. Ah, calma aí. Cadê? Agora eu quero ver o... Está olhando, está olhando. Pode entrar. Tem mais. Tem mais. Está subindo, subindo rotação. Ele não sabe do drone. Ele não sabe. Está subindo, subindo. Boa. Perfeito. Calmou, calmou. Calmou. 4v3. É de vocês, guys. Tem muito tempo para trabalhar. Não sei se eu vou ter... Muito tempo. Puxa a drone, guys. Calma a mira e puxa a drone. Patentel, safou. Faz tudo, Zigão. Faz tudo. Calma, mamou. Estou dronando. Não vou ter carga, guys. Boa. Barbiere, tem um multi. Barbiere. Ah, tem uma na neve. Boa. 4v1, não emociona, guys. Dentro do balcão. No meio do balcão do bar. Vamos, vamos, velho. Que pariu. Eu vou te falar, hein. Aí você fala, tem do clutizão do Maia ali, mano. Não sei se eu não tinha nem onde ele estava, mano. É o reflexo do início do round. Mas vamos lá. Verdade. Obrigado, Zig. Você sabe que fica, mano. Olha o Valk, hein? Tinha o Valk na outra? Ahn... Não. Sei que eu não vou se fazer rápido no mesmo lugar, não. Eu estou em choque. Ahnão, como consegue botar uma Claymore ali? Ahn... Deixa eu cair. Siga rápido. Vou ver se consigo pegar uma kill aqui na branca ali do rapel. Oh. Dá um confere. Dá uma dronada. Oh, na clara boia não tem câmera, guys. Pode ir, Zig. Estou olhando, pai. Pode ir, Zig. Estou olhando o... Vai subir, Yuki? Não, não, não. Olha só, o piano é nosso de novo. Não vai entrar, não. Ah, tá. Quebrar, vai quebrar. Quebra aí, quebra aí. O piano é nosso de novo, guys. Já pode colocar a dronada na escada abaixo, tá? Tem trem natal, hein? Guys, seguinte. Natal é nosso. Oi. Escuta, Carl. Vai ser o seguinte. Tem um cara... Calma, deixa eu dronada branca antes. Tem um cara que ele está fazendo o seguinte. Ele está na porta do banheiro. Deve estar de 12, alguma coisa assim. E tem um monte de ela para ele naquela porta, tá ligado? É um monte de... É dentro do... Se você conseguir, tipo, estourar uma ela lá na porta, eu consigo, tipo, quebrar a janela branca e marcar. Oh, Carl, você lembra aquele pixel? É para você cair na ela. Você perguntou para aquele pixel. Você falou, faz aquele pixel. Eles fizeram aqui agora, aquele pixelzinho aqui. Calma o buck, calma o buck. Eu vou dronar aqui para ele. É, realmente. Ele não vai com o dronar ali, que eu estou aqui para quebrar um monte. Não, relaxe. Você consegue dronar. Você consegue dronar. Ele está dentro do banheiro. Não quebrou mute. Não quebrou mute. Não quebrou mute. Não quebrou mute. Mano, vamos fazer assim. Eu vou puxar o rapel com o jogador branco. Eu vou tacar as banhas dele. Eu já estou branco. Eu faço, eu faço, eu faço. Tá, mas eu tenho o neige. É melhor para mim. Alguém faz os banhos com o zig lá que tem mais de um jag. Pode fazer rapel, Barbierde. Pode ir, pode ir. Tem quebrar como eu não faço. Segura. Tem ninguém então? Posso entrar no radar? Vou fazer rapel também. Vai. Quebra um novo aqui, Kurtz. Quebra um novo. Já cai. É, porque o foda é que pode ter nego de saguão lá, velho. Pode ir, pode ter um braço que está cravado. Pode vir. Pode ir? Só vou posicionar um drone aqui. Ó, o saguão está acabando. Ó, tem um line e uma escada vermelha assim. Está cravado. Não, tem um line e uma escada branca. Escada branca, velho. Pode subir normal. Estou cravado. Ele pode ter passado o Natal, velho. Puxa o seu drone, Barbierde. Ai, eu sou o meu. Estou despotado, velho. Drone pronto. Vamos ver o Natal aqui. Viu, Jair? Mano, eu vou ver o Natal. Ele pode estar em cima, velho. Cuidado. Sim, o LESI vai fazer a escada branca. O LESI vai fazer a escada branca. Pode ir. Ele está a escada branca ainda. O quebra aqui, Barbierde. Entrei, entrei. Pode ir, Barbierde. Pode ir, Barbierde. Quando você chegar perto da escada branca, eu dou um nele. Ah, tinha a volta no freezer. Freezer? Aham, tem o freezer. Tá, olha o meu drone, então. Olha o meu drone. Tem dois em cima, então. Calma, calma, calma. Tem um LESI lá. Tá, está a escada branca. A escada branca? Cuidado, Mar. Pode ter outro. É o LESI, né? Acho que o LESI desceu. Calma, calma. Tem um LESI. Deixa eu ver o LESI. Tem um cara de maior, Mar. Tem um cara no VIP. Desceu, LESI desceu. Beleza. Tá, o cara VIP. Come pela branca. Come pela branca, Jair. Desce aqui, desce aqui. Cuidado. Vai com cuidado. Cuidado, tem um cara na tua direitinha no VIP e tem um cara atrás do barco. Faz certeza. Essas são essas cal. Maia, faz oante. Vai pela principal. Vai pela principal. Olha, tem rotações em todas as... A balda que vai ter. Onde vai ter? Fora aqui? Onde que a câmera fez isso? Mas o Curtis precisa comer por você. Olha só. Boa, não tem ninguém. Não, não. Vamos força à frente, velho. Boa. Dentro do chapéu. Dentro do chapéu. Acho que é o chapéu que vocês chamam aquela cal. Cuidado, vai ter sequado. Desce vocês. Vai lá com o Zing. Vai com o Zing, vai com o Zing. Um minuto, vai. Digão, como é que tá aqui? Cara, eu tinha o droneado, não tinha ninguém. Mas eu vou dronear de novo. Cadê o meu chapéu, velho? Não, aí. Vou dronear, segurei. Segurei o drone. É, tô lá, tá. Vi uma câmera da Valka atrás do barco. Gulli ninguém. Tem agora, tem agora. Nossa, me aí, me aí. Vou stunar ele. Tem bolo, tem bolo, tem bolo. Tem bolo. Peguei o Kaid. Pegou bolo? Não, não, não. Peguei bolo, não. Tem mais, tem mais. Peguei o Kaid. Boa, acabou. Calma, calma. Espera, espera. Pegando informação. Kaid tá morto, hein? Lise um bomb. Vai com o Zing. Comeu, comeu, comeu o Zing. Peguei. Boa, caralho. Melhor alguém entrar embaixo do porta-neve e tal, porque vai marcar a volta deles. Sei lá. Olha o defuse lá. É o do Zing, sei lá. Eu vou fazer rapel na branca, mano. Eles não vão conseguir descer, viado. Então bora. Então faz isso. Eles podem descer pela sua volta, velho. Vai continuar. É. Cuidado, eu. Dar a bala no cara da praia da branca é fácil, papai. É, tá ligado. Aqui é um pouco arriscado. Dá uma dronadinha aí. Vou dronadinha. É, boneca vaca. Boneca vaca. Tá. Relaxa. Ele vê que... Vou dronando Natal aqui. Espera. Fica pronto pra cair aí já. Natal não tem nada. Ó, dispensa do bar é nosso, que é o freezer. Bar também é nosso. Vou olhar a coca. O mongol novo também tá aqui. Freezer, dronado? Freezer, dronado? O coca é nosso, já drone aí. Vou ver a biblioteca. Segura. Debrou uma dronada na biblioteca. Não vi da onde. Olha meu drone, guys. Calma, calma, calma. Olha meu drone. Olha meu drone. Olha meu drone. Aí ela tá aqui no metal aqui. Vou comer ela pela branca. Beleza. A volta ali na biblioteca. Cuidado, cuidado. Vai junto, vai no drone. Nossa, tomei bala da ela da biblioteca, velho. Que cagada, mano. Eu quebrei de bug aqui na torreira. Olha a volta dela, deixa ela sair não. Tô aqui, tô aqui já, tô aqui já. Não, se para já saiu. Não é certeza, se para já saiu. Correu, correu, correu. Correu, correu. Vai ter uma palca aqui dentro ainda. Ô, mais, você vai ter que gastar os seus dois getch pra quebrar o teto, velho. A volta que tá em cima, subiu lá no novo, velho. Último andar, último andar. Último andar, último andar. Sobe aí, mais, sobe aí, escada vermelha e caça ela. Nossa, velho. Eu acho melhor focar a frente, velho. Onde é que ela pode estar natal? Consegue tornar em cima pra mim, natal? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, charuto, eu acho. Calma, calma, meu outro tá muito bom. Tá com a maila. Tem um erro pra val aqui, né, barbearia? Minuto e quinze, tá com a maila. É ela aqui em cima também, então tem dois em cima. Mano, vamos comer bomba, bigai? É, isso aí que eu tô falando, mano. Porque tem dois em cima aqui, velho, certeza. Olha meu drone aqui, ó. Pula, pulou no sabão dele. É, os caras sabem que vocês ignoraram ele. Agora eles não deixam esses escados. Nossa, como que eu morreu? Tô deitado. Desativador está seguro agora. Valeu, valeu. Calma, calma, só tá na certinho. Não, mas falta drone. Os caras subiram em peso. Tava dando as pantas e a vaca subiu lá. Mas foda, vamos trocar agora. Nossa, falta um pouquinho de treino mesmo pra manter. É, lembrar que os caras tem tática. Os caras são um time. Os caras são um time, né? Entendi, se alguém vai querer sair em algum lugar, velho. Eu não tenho como do piano tacar a bang dentro da... Só no corredor ali, só na... Dronados. Vê a natal aí, pai. Tô dronando natal. Ah, perdi meu drone no mute. Calma, calma. Tô dronando natal. Calma, calma. Tá aberto o mesmo lugar, novamente, hein, guys. Aquele lugarzinho lá que você falou, eu cumpro. Ah, tá. Olha o charuto marotado. Tem charuto marotado? Não, não. Tô falando de tomar cuidado só. Quem quebrou aqui embaixo, B, janela? Fui eu, fui eu. Maia, Maia. Oi. Tem um cai de... Uma câmera do Maia, essa aqui, ó. Bem aqui, no ping, tá ligado? Paralelo aqui, ó. Vai com a bang. Vem aí. Amor. Pode ir. Boa. Tô dronando. Você pega a câmera da Valkyrie aqui já? Não, eu acho que não, porque eu tô assistindo o cara saindo da cama toda hora. Não, não quebrou ainda, tá? Faz as bang lá. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Olha que eu consegui quebrar ali, calma, calma. Olha lá, ó. Volta pro Bery, volta pro Bery, sai daí, velho. Boa, volta, volta. Quebrei o banheiro. Faz esse banquinho aqui. Guys, guys, tem no banheiro? Olha lá, olha meu drone. Olha meu drone, olha. Não sei não, eu tomei. Tô do lado aí, cuidado, tô lateral. Não tem ninguém banheiro. Segura. Quebrei, por si. Ninguém banheiro. Não vai do ar ali, o Zig, marotado no, tá ligado? Balcão. Tô no clara boi, espera, espera, galera. Calma, meei o Maia, uma. Sky. Um cara dentro do Freezer. Nossa, escada branca, escada branca. Cara branca, cara branca. Muito meado, Zig. Muito meado, escada branca. Beleza, calma. Tô com escada branca, cara branca. Boa, tava escada branca. Estou dronando, estou dronando, estou dronando, estou dronando, estou dronando. Espera o único que passa a cá, coca, 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 coca. Ó o Mood, ó o Mood, ó o Mood. Pode estar ali no banheiro já, hein? Pode plantar, pode plantar, não tem pixel. Cuidado o Freezer, cuidado o Freezer. Vou plantar, vou plantar, calma. Olha, eu vou sando, eu vou sando, embaixo. Boa, caralho. Cuidado com o P.I. que eles vão querer avançar aí, mano. Vai, velho, pode ser o dronando, mano. Porque ele não colocou o gate ali ainda, assim. Pelo pé com ele botando, velho. Segura, segura. Vou tentar chegar com a laveola rápido. Ah, velho, alguém puxou o dronando barbiano então, velho? Zigueira puxando, zigueira puxando. Vai. Tem alguém ali? Não, ninguém, 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 ninguém. Tá, então pode sair, tá safe, pode sair então. Tem na tua esquerda, tá? Na tua direita, perdão. Já pode ficar você, hein, Dark. Ô, Kurtz, vamos lá fazer. Alguém dronando aqui, boa. Calmo, calmo, calmo. Passa a passo. Faz o passo a passo lá. Vem comigo, pô. Não, mano, na moral. Zigão, taca a bang aqui, Zig. Sério, mano, porque ele tá bem aqui no meu drone. Ele tá bem no meu drone, o Mood. Só que tem drag pra ele. Esquerda ou direita? Vou olhar teu drone, vou olhar teu drone. Na esquerda, na porta do banheiro, na porta do banheiro. Ele tá preso. Tá lá, tá lá, tá lá ainda, tá lá ainda. Tá lá ainda. Calma aí, eu não consigo, eu não consigo. Vai, esquece, ele saiu, ele saiu. Morri. Ai, meu Deus. Passei plant, passei plant. Só cravada. Down, down. Balcão, 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 balcão. Ah, desculpa, Zig, caralho. Temos vermelho e eles seguiam branca de novo. Dá uma olhada no meu drone, alguém. Tá na branca. Niuke, dá uma olhada no branca. Niuke, alguém consegue dronar não. Alguém vai vermelho pra mim? Vai entrar em cima com vocês. Tem na coca. Tem coca. Mãe ela. Tô olhando aqui, até agora nada, pai. Só coca que tu tá. Ativando o drone. O cara tinha quebrado aqui no banheiro. Tem um banheiro. Tem um banheiro. Barra natal. Ah, perdi meu drone. Puta que pariu, vou conseguir dronar pra vocês. Natal é nosso? Não, não. Não, não. Tinha um cara no relógio. Quebra pro natal, quebra pro natal, Kurtz. Ah, vou guardar essa munição. Natal não tem nada não, eles vão tá tudo pela coca. Chega, foi coca. Ó. Tem um drone na perda. Importante. Eu vou dronar. Fica aí, calma aí. Tô dronando, tô dronando, calma. Tô dronando, freezer. Ah, vamos ver aí, tu, Barberio. Boa, acalmou, acalmou. Calma, calma. Ó, tô dronando coca. Na coca aqui não tem nada. Vê freezer, vê freezer. Tem laser aqui que eu vi, hein. Freezer nada. Deixa eu ver. Eu uso laser, mas não sei. Freezer nada, freezer nada, balcão nada. Bebioteca não tem nada. Cuidado, pode ter nego na roda. Esses caras, eles sobem mesmo. Não refreguem, espera. Desce alguém escala branca, cara. Eu falo o bagulho. Mano, desce branca. Só desce branca e crava na subida da branca lá de baixo. Desce branca. Pode descendo, tem ninguém não, Barberio. Pode não ter ninguém não, Barberio. Ah, é para crava, subida branca, pedindo na roda de trem. Espera. Embaixo, embaixo é ela aqui. Embaixo de mim, que é ela. Eu sabia, eu quero vermelho. Vou dronar, calma, espera. Não tá mais aí. Se ela tá lá, tá lá embaixo não. Não tem nada, não tem nada. Não, eu já dronei tudo aí, não tem nada não. Tem nada, beleza. Eu tô na biblioteca. Mas, Bieri, biblioteca. Biblioteca também não tinha nada. Sua lado também nada. Dá uma com a escada do meio só, com um. Marca alguém escada. Alguém vai com o Zigg. Alguém marca as escadas e alguém vai com o Zigg. Tá. Deixei meu drone na escada vermelha e vou com o Zigg. Põe com você, Zigg. Segura. Sabia que ela é meu chão. Como é que tá aí, Zigg? Tem uma palma em cima. Calma. Ela tá tirando a volta no trem. Mata aí. Mata aí. Boa, boa. Mara alguém vai com o Zigg. Ah, pula. Tem alguém que conseguiu. Tem que dronar, Maia. Não tem mais drone não, papai. Vamos juntos. Se a gente for no refrag, não tem pra ele. Tá, eu vou dronar. Segura. Eu tô indo com os caras aqui. Crava, Zigg. Nossa, apesar que eu não peguei os get, né? Ô, vai bem. Não ganhou nada. Não ganhou nada. Ah, calma. 40 segundos. Quebrou o mute aqui. Bolo, 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 bolo. Pulo direita da porta. Pulo direita da porta. Ah, fugindo. Meio, 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 meio. Cadê? Calma. Vou puxar drone nele. Calma, calma. Calma. Eu vou quebrar o arame pra recrava. Calma, calma. O cara tá muito latido. Calma, gaios. Vamos comer. Vamos ter que comer, Dark. Vamos ter que comer. Come por aí. Come por aí. Come por aí. Come por aí. 5 segundos. Eita. Ultimo inimigo sobrevivente. O plantano, 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 plantano. Corri. Na cover. Beta, um agente das forças aliadas. Equipe aeira. Lama a câmera, ativada e operando. Eu vou que tá dando uma sisgada aqui. Porra, essa aí. Nossa, me eikei, mano. Preparando o game. Que eikei. Pegou a terceira câmera da VALF. Tem que abrir a Natal ainda. Porra. Ó. Nossa, quebrou o jagger aqui. Nossa, o jagger foi errado. Quebrou o jagger? Quebrou. Tem no rapel ainda? Não, vazou. Só veio quebrar o jagger. Quebrou o sapão, velho. Não sei se foi um ou dois. É, não tem jagger pra mim do banheiro. Vou tomar neige no cu. Tem. Tem o Natal ali na única. Eu fico sem. Fica dentro do banheiro. Fica dentro do banheiro. Ele for fazer pelo menos aquele negócio de uma vida. Ele consegue pegar o perbost. Já pode parar de se preocupar com as granadas. Um drone no Natal. Dois caras dronando. Pegou um drone. Pegou um drone. Já já. Perdeu. Perdeu. Estão dronando ainda. Pegou outro drone. Perdeu também. Tá bom. Puta. Vai lá. Menos dois. Menos dois. Tá ótimo. Mora com Deus. Vamos embora. Estou achando que o Zeke está ali ainda, mano. Eles estão com medo. Eles estão com medo de ter um cara amarrotado ali no relógio. Alguma coisa assim. A ponta aberta. Cuidado. Já está o charuto. Charuto. Zed. Vamos fazer frag no relógio. Frag no relógio. Cuidado. Charuto um. O outro no barzinho do Natal. Outra frag no banheiro. Banheiro. Banheiro agora. Entendi ele. Ah, não. Vai ser embaixo. Embaixo. Sabe do cara de você. Sabe de você, Valk. Sabe de você. A gente faz o C4. Tem o drone lá. Tem o drone aí embaixo. Estou andando vivo. Olha a câmera do Natal. Quando eu puder avançar, você fala. Tomei bala. Volta, volta. Peguei o... Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Fica aqui, calma. Parado, parado. Mais um. Fala que eu pico. Fala que eu pico. Ele está aí na porta já. Você. Calma onde está o pin? Não, voltou. Vai, explode. Explode. Valk. Está mirando C. Sabe de você. Cravado no sapão de baixo, pai. Cravado. Vou que você sair. Sabe de tudo aí. Recorre, recorre. Você quase está lá ainda, Zig? Você quase está lá ainda, Zig? Está lá, está lá. Explode, explode. Não é minha, velho. É de quem? Não sei. É minha, é minha. Ah, achei que era dele. Está bem de deitado. Sai daí, sai daí. Sai daí, escuta cá. Olha, tem três pelo charuto. Três pelo charuto. Peguei aqui. Boa. Mais um charuto. Mais um charuto. Calma. Vai, canta. Avança, canta. Calma, dark. Calma, dark. Calma. Tem mais um do dock? Não, não tem. Ah, está meio do pico. Peguei um pouco. Boa, caralho. Vamos, velho. Boa, porra. E provavelmente eles vão conseguir. Mas é de fervo embaixo para proteger esse card, velho. Ou seja, vai ter que... Mano, quantos que ficam embaixo? Dois? Tem que ser na bala. Nossa, eu tomei pique, mano. Quase, veado. É, eu tenho que entrar a roda aqui, velho. Tem certeza que vai cair debaixo? Olha aí, então. Vou vir. Vou ver, vou ver. Você queira vai ver. Ativando o drone. Ô, Yuki, tem como você dronar a roda aqui para mim, Yuki? Vou dronar, calma. Aonde você quer o drone? Cai de por baixo não, guys. Cai de por baixo não. Não? Não, senhor. Não, vai de call aí, velho. Tem problema. Tem que ficar aí de lá embaixo, não. Vem quebrar os sapões aqui logo. Calma, vê se para ele eu fazer... Ah, tá. Fosso. Dá para o C4, tem que ele quebrar o C4, velho. Eu quebro, eu quebro. Cuidado, cuidado. Dá para o C4. Ele vai querer picar lá na padaria. Dois minutos, hein? Um minuto que a gente perdeu. Vamos embora. Como é que está o piano? Veja o drone. A bomba foi localizada. Prosseguei. Olha o drone do piano aí, velho. É, tem multi aqui. Tem multi aqui. É uma foda multi. Tem granada do... A janela, tá ligado? Não, deu para tirar esse sapão, não. Pode cair, pode cair. Pode cair, quebra. Quebra os dois, quebra os dois. Ah, já vi uma câmera já. Olha, olha o meu drone. Olha o meu drone que vai ver uma câmera. Como é que está o piano, guys? Piano não tem nada? Vinha nada, vinha nada. Vem, vem, vem. Não, não, olha o drone. Não, não, olha o drone ali. Sim, ele é aqui, ele pode pegar. Vai lá. Ô, Maia, Maia. Oi. Se você quebra os maestros, pai. Cadê, cadê? Onde eles estão? Está lá já. Um lá, lá longe. Estou, eu estou. Deixa eu ver, dá uma droneada. Tá. Não, tem jagger, velho. Tem jagger. Tenta mais uma. Tenta mais... Puta, queimaram. Aqui, olha, isso. Quebrei, quebrei o card. Boa, quebrou. Ele queimou tudo, Zig? Queimou uma. E a outra eu joguei no banheiro. É só o pit que você vai abrir, guys. Não deu para quebrar, velho. Segura, Maia. Não dá. Tem um cara, eu acho que embaixo está a cara, boia. Peguei uma S. Boa, boa, boa. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Mano, uma S já não serve para nada. E vai. E vai, só esporta agora. Tem 50 segundos. Você tem tempo ainda. Vamos trabalhar, velho. Isso. Drone, drone, clã. Eu não tenho mais drone, mano. Tem vários drones. Não sei, eu peguei. Vou dronar, vou dronar. Estou dronando. Estou dronando. Estou dronando. Zigue, 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 zigue. Estou ouvindo. Vem para o plant, vem para o plant. Vai lá, zigue, vai lá, zigue. Come, come, come. Vem comer, junto. Não, não precisa comer, não. É só plantar, só plantar. Vai, vai para o plant. Dar barulho. Falque, foca. 50. Tomei, é 4. Estou explotado. Estamos. Ó, um dentro do freezer. Sai, zigue. Boa. Abrindo novo, vai de novo. Peguei, peguei. Eu tenho drone, plant. Não, tem drone já, zigue. Pode sair, pode sair, zigue. Tem drone. O que é essa nome? Drone, zigue. Tá, tá, tá. Tem drone, zigue. Tá suave, tá suave. Tem dois agora. Ó, seguinte, a volta está no spot. Peguei outro, porra. Tá no spot, zera. Clara boia, Clara boia. Eu falo, Clara boia. Boa, caralho. Vamos, velho. Boa, porra. Boa, caralho. O counter é do counter é do counter. Boa, caralho. Vamos, velho. Aê, galera, é crédito R6, caralho. Eu quero é crédito, porra. Vamos, caralho. Porra, ronda-se, ronda-se. Eu tô pouco me fodendo pros créditos. Eu quero é crédito, eu quero é crédito, rapaz. Porra, eu quero comprar alfateca. Eu não posso bagulho, mano. Eu quero produzir conteúdo, irmão. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo.